E aí Bitunga? Tá feliz aí com o clima? Olha o povo de bicicleta! Ai que coisa linda! Todo mundo já do lado de fora de camisa de manga curta Isso é porque deu 20 graus e ainda tá um ventozinho frio aqui Mas pelo menos a gente já não tem mais aquela... Olha! Todo mundo comprando cerveja Opa! Boa ideia! Comprando... Olha a galera aí, olha! Nas bikes Nas bikes Da chau, da chau! Não, não, não! A cabana! Tu filmou ali a cabaninha? Não! Não deu tempo não O povo correndo aí, olha! Essa porquinha aí, essa porquinha correndo Você desceu os arretos direitos Então você vai pegar um ticket Um ticket? Pode desligar porque aqui não tem muito nada Não, deixa... Mostra ali O labirinto A gente vai passar um pouquinho do labirinto Mas... Eu vim aqui andando na época da neve E ali tem uma placa que é pra motoneve Filma ali a placa que é pra motoneve Ali é o... É longe... Não dá pra ver? Não dá pra ver não Aqui ó... Aqui ó, a amarela acho que dá Dá não Aqui a gente tem essas plaquinhas de pare Que a gente é obrigado a parar É como se fosse um sinal vermelho Esse descampado aqui Esse descampado aqui que você tá vendo Carina tá filmando aqui Isso tudo branco Tudo branco, tudo... Muita neve, muita neve E é como se fosse uma área do pessoal ficar andando de motoneve E aí... E aí... Aqui vai um campo de golfe que começa a aparecer Também, é um clube de golfe aí ó... E eu acho que tá ruim dele Ó o aviãozinho ali bebê Mostra pra Mairan Que aqui do lado... Não dá pra ver não Mas aqui do lado tem um aeroportos e um... Aeroclube Aeroclube é um aeroporto de avião fuleira né? Avião derrubado Mas aí os aviãozinhos pequenininhos e tal Aqui do lado a gente vai passar... Eita, aqui tá do lado É, é... Vamos filmar o trajeto aí Esse é uma empresa Que faz... Sistema de navegação Pra tanque de guerra pro governo canadense Ainda tem gelo ali ó, vê a partezinha branca ó Tem uns tanquezinhos estacionados Não sei se dá pra ver Dá pra ver? Não Ali a parte verde? É longe Aqui tem um cara que trabalhou comigo e já trabalhou nessa empresa aí Diz que é legal Esse aqui é o trajeto que a gente vai pegando Pra ir pro trabalho né? Todo dia Aliás, vai pra qualquer lugar né? Porque a gente tá... Praticamente entrando na cidade agora A gente tá um pouco... Um pouco mais... As piscinas Todo mundo já lavando roupa, colocando no varal A gente tá um... Um pouco mais na periferia Essa rua aqui tem as casinhas mais... Periferia é nada meu filho Não é periferia assim... Olha o véi, dá chapa o véi Não Meu filho, não é porque tá chegando a primavera que você precisa pagar esses mico não Ah, mas aí... Cozinada, tchau A galera tá mais feliz Não A gente dá pra tirar uma ondinha Olha aí, quer vender o pneu? Vão vender os pneus Tirar uma ondinha Galera que faz muito isso aqui Bota as coisas na frente de casa pra vender Bicicleta reta, menino, sei o que Pneu A gente tem que fazer isso também A gente tem que fazer isso também Já tem umas coisinhas que a gente quer vender Aqui do lado à esquerda É... É um colégio que eles chamam de CEGEP Que é tipo um colégio... Secundário Secundário É tipo não, é um colégio secundário Né, mas assim Eles tem muitas atividades também voltadas Pra quem já terminou o curso Que quer fazer um curso técnico É... Aí tem biblioteca Tem a parte de piscinas A parte de esporte, né De quadras, essas coisas aí Parquezinho ali Aquela partezinha de madeira ali Essa arenazinha de madeira No inverno eles ficam jogando hockey aí Eles pegam a neve, jogam a água por cima Fica aquele gelo de patinação e... Aqui ó, sorveteriazinha Aqui ó, sorveteriazinha Aqui ó, sorveteriazinha Mostra a ambulância, ambulância Pode deixar gravando Que depois eu divido em vários videozinhos Pra galera ter uma noção boa aqui da cidade também Do caminho que a gente vai pegando A gente tá indo agora fazer a feira, né Feirezinha infame Mas tudo bem É, hoje tá... Tá meio quentinho aqui O café chato já tá dando pra dar um calorzinho Olha o Nick Peek Bombando Esse Nick Peek aqui a gente pensou Puta que pariu Isso deve ser um restaurante muito massa Toda hora que a gente passa tá lotado Mas é um restaurante mais ou menos Só que tem jogo Pros velhos jogar galã Aqueles... Aqueles... Negocinho de... Tipo telé... Sei lá, aquele negócio de jogo De computador Como é o nome daqueles jogos? Cassinozinho Cassinozinho, velho derrubado O povo gosta muito dessas paradas aqui Eu cansei o braço Eu não posso... Eu não posso ficar segurando Não fale com o motorista Nem jacaré-banguela Tá bom